Inicialmente, senhora presidenta, eu gostaria de agradecer, de registrar o meu agradecimento e de toda a minha família pelas mensagens que recebi de senadores e de senadoras em face da morte de minha mãe, dona Caçula Valadares, ocorrida na última terça-feira, figura extraordinária, política e mulher de fibra, que foi prefeita da nossa cidade de Simão Dias, que deixou a marca indelével de sua capacidade administrativa, de seu compromisso com a sociedade, notadamente com os mais pobres, as mudanças sociais, a correção das injustiças que muitas vezes são cometidas e evitadas por aqueles que, detendo o poder, assumem posições de destaque, de coragem, para salvaguardar aquilo que é mais importante na Constituição, que são os direitos fundamentais do cidadão e da cidadã. Queria aproveitar também este ensejo para falar sobre um assunto que, de vez em quando, ou de tempos em tempos, o Congresso Nacional é chamado a oferecer respostas para o problema da violência e para enfrentar a falta de segurança pública. Isto acontece geralmente após eventos de grande repercussão social. É o que vemos quando tragédias individuais ou coletivas fazem levantar o clamor popular, sempre em um mesmo sentido, mais punição, maiores períodos de encarceramento e endurecimento nos regimes das penas de prisão. É como se a prisão e o isolamento do indivíduo fossem a forma mais eficiente de resolução dos conflitos. É muito comum que, em matéria criminal, sejamos pressionados a legislar sob o calor das emoções, para atender a sentimentos mais ou menos difusos, às vezes até de vingança, que nós consideramos que existe em nosso meio e até compreendemos. É grande a satisfação que temos a ver que nem sempre é assim. Esta Casa vem dando sinais de que é possível debater a matéria criminal com racionalidade e equilíbrio, a fim de encontrar as soluções que a sociedade tanto espera. Um exemplo disso tem sido o debate em torno do sistema penitenciário e de mudanças na lei de execução penal. Em 2013, o presidente Renan Calheiros subscreveu o projeto de lei do Senado nº 513, fruto do trabalho de uma comissão de juristas, constituída em 2012, para formular propostas que venham dar maior efetividade ao cumprimento da pena criminal. Essa é uma tarefa árdua, pois significa enfrentar um dos maiores flagelos brasileiros, que é o nosso sistema penitenciário. A reforma da lei de execuções penais é tema que vem suscitando as mais variadas reações da comunidade jurídica. De fato, porque ela já é uma boa lei. Estou falando da lei de execuções penais. Ela foi elaborada no bojo das discussões que também conduziram à reforma da parte geral do Código Penal em 1984. Sob o comando de dois juristas brilhantes, o então ministro da Justiça e ex-deputado federal, Abiacal, e o então ministro do STJ, Francisco de Assis Toledo. E com a intensa participação da OAB, do Ministério Público e da Academia, produziu-se um diploma normativo arrojado em diversos aspectos. A lei de execuções penais, que está em vigor, nasceu sob o signo da ressocialização. Ela é orientada para a integração social da pessoa do condenado, fruto de uma perspectiva humanista que concebe a pena criminal como algo que tem a função de prevenir o crime e orientar o retorno do condenado à convivência em sociedade. É por isso que a lei atual prevê que são deveres do Estado prestar assistência aos presos em áreas como saúde e educação, garantir minimamente uma assistência material em vestuário e alimentação, assegurar assistência jurídica e a religiosa, e garantir uma assistência social mínima que prepare o retorno do preso à liberdade. A lei também prevê que os presos possam trabalhar, seja no interior dos presídios ou fora deles, quando possível. Ela estabelece, a lei das execuções penais, as regras para os diferentes tipos de estabelecimentos e dispõe sobre as formas de cumprimento das várias espécies de penas, tudo sempre na perspectiva da irrecessão social, do egresso do sistema penitenciário. Senhora Presidenta, já se passaram 30 anos da vigência da lei. A esta altura, há certo consenso em torno do seguinte diagnóstico, que o principal problema da lei das execuções penais é ela não ser aplicada em sua integralidade. E a que se deve essa constatação? Basicamente, a falta de estrutura e condições materiais. Notadamente, do Poder Judiciário e do sistema carcerário. De acordo com os últimos dados disponíveis do DEPEN, Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça, o Brasil possui aproximadamente 500 mil pessoas encarceradas. Isso nos torna o país com a quarta maior população carcerária do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos, China e Rússia. Para piorar nossa situação, cerca de 40% dos presos ainda não têm uma sentença penal condenatória. Ou seja, são presos provisórios que aguardam o desenrolar do processo penal e uma sentença judicial que, inclusive, poderá ser, ao final do processo, de absolvição. Estão presos, mas, anos e anos depois, poderão ser absolvidos, porque, neste momento, ainda não foram julgados. Temos um quadro grave de hiperencarceramento. A tendência de crescimento da população carcerária é mais do que preocupante. Em um período de 20 anos, de 1992 a 2012, 1992 foi depois da Constituição Cidadã de 1988. Então, estamos em plena vigência da nova Constituição do Brasil. Enquanto a população brasileira cresceu, nesse período, 30%, de acordo com o IBGE, o número de pessoas presas no país, senhora Presidenta, saltou para 380%. O número de prisões teve uma alta impressionante, extraordinária. A população cresceu 30%, a população do Brasil, de 1992 a 2012, 20 anos. E, nesses 20 anos, a população carcerária cresceu 380%. Então, a taxa de ocupação dos presídios já atinge 177%. Ou seja, está próxima do dobro da capacidade. Conjuga-se gravemente com esse processo de encarceramento em massa a degradação do sistema prisional, consubstanciada na violação dos direitos mais básicos da população carcerária. Apenas 10% têm acesso a alguma forma de educação. Somente 20% trabalham ou exercem atividade remunerada. Eu estou lembrando que nós temos 560 mil presos. Somente 10% têm direito à educação. 20% trabalham. O serviço de saúde é manifestamente frágil, com o quadro técnico exíguo e diversos casos de graves doenças e até de óbitos oriundos de negligência. O que podemos esperar desse quadro? Ora, o principal efeito nesse cenário é a produção de mais delinquência. O cárcere é um ambiente propício para a regimentação de quadros para facções criminosas. A prisão brasileira é praticamente o ambiente da pós-graduação em criminalidade. O resultado disso... Sra. Presidente, ainda faltam três páginas. Vossa Excelência, se permite que eu encerre? O seu tempo já... Mas vamos conceder para a senhora concluir. O tema é muito relevante, senador Valadari. Então, eu peço a gentileza de Vossa Excelência quando concluir. Então, eu peço a Vossa Excelência para... Não, não, continue, continue. Tem-me três páginas. São três páginas, Vossa Excelência. Vossa Excelência, por favor. Agradeço a Vossa Excelência. O que podemos esperar desse quadro? Ora, o principal efeito desse cenário é a produção de mais delinquência. O cárcere é um ambiente propício para a regimentação de quadros para facções criminosas, repito. A prisão brasileira é praticamente um ambiente da pós-graduação em criminalidade. O resultado disso é tanto o elevado índice de reincidência criminal, em torno de 70%, como criminosos cada vez mais violentos. Que resposta o Congresso Nacional pode dar a essa realidade? Especialmente se já temos uma lei que é considerada boa, a de execuções penais, que falta ser aplicada. Como nós, parlamentares, podemos contribuir? Em primeiro lugar, temos que cobrar do Poder Executivo, nos diversos níveis da Federação, que liderem estratégias inteligentes, que nos permitam vislumbrar horizontes mais alentadores quanto à aplicação da lei de execuções penais. Não se trata de apenas construir mais presídios. O Maranhão, por exemplo, tem a menor taxa de encarceramento do país, 88 presos por 100 mil habitantes. E a terceira melhor taxa de ocupação dos presídios, 22% de superlotação. E, ainda assim, convive com rebeliões, tragédias humanas, como as que vimos no presídio de Pedrinhas. Isso quer dizer que é preciso melhorar a gestão. O Governo Federal tem um papel importante a cumprir na disseminação das melhores práticas e no fomento de modelos de gestão das unidades provisionais. Em segundo lugar, há espaço para melhorar a legislação. Mesmo em nossa boa lei de execuções penais, há elementos para serem atualizados na busca por mais eficiência e mais garantia na execução da pena criminal. Estão tramitando também outros projetos de lei importantes para o tema. O Senado já aprovou o PLS 480, da senadora Ana Rita, que acaba com a chamada Revista Vexatória, que impõe os piores constrangimentos aos familiares e visitantes dos presos. E, no Senado, nós temos o projeto de lei 554-2011, de minha autoria, que institui a audiência de custódia de presos em 24 horas e favorece a aplicação de medidas cautelares alternativas. A aplicação de uma lei parecida com essa do nosso projeto lá em São Paulo já tirou mais de 40% de presos que estavam em situação de prisão temporária. No Senado, temos o projeto de lei nº 68, do senador Ricardo Ferraço, que visa garantir a transferência direta e mensal para os Estados de, pelo menos, 60% da dotação orçamentária do Fundo Penitenciário Nacional. Portanto, senhora Presidenta, para encerrar, eu tenho aqui um requerimento. Um requerimento que já está assinado pela líder do Bloco, PSD, PSB, PPS e PDI. E requeremos, no Regimento Interno do Senado Federal, PSD, a realização de sessão de debates temáticos para discutir o sistema penitenciário brasileiro e proposta para tomar mais eficiente a execução da pena criminal, com a participação de representantes das seguintes instituições, Ministério da Justiça, Conselho Nacional de Justiça, Procuradoria-Geral da República, Defensoria Pública da União, Ordem dos Advogados do Brasil. Senhora Presidente, acredito que a discussão deste tema, o sistema carcerário e as formas como podemos tornar mais eficiente a execução penal criminal, esta audiência pública será da maior importância para a elaboração de boas leis na Casa do Povo Brasileiro. Agradeço a Vossa Excelência e requeiro que o discurso que não for lido na íntegra se conste dos anais da Casa em sua totalidade. Agradeço a Vossa Excelência.